Você está procurando emprego? Então presta atenção nessa reportagem, a gente vai te dar boas dicas, porque tem muita oportunidade de emprego que surge nesse fim de ano, quando todo mundo se prepara para o Natal. Então deixa seu currículo aí, ó, prontinho, porque é a sua chance. O comércio já está se preparando. Black Friday em novembro e Natal em dezembro significam vendas. Muitas vendas. A expectativa anda sempre muito positiva, né, e querendo ou não, a gente conta com um fluxo muito maior, né, porque a gente não pode deixar de esquecer que a gente saiu de uma pandemia, então a gente vem se recuperando cada vez mais aí, em relação às lojas, em relação à venda também, né, e a oportunidade das pessoas também estar presenteando também, seus familiares, parentesco, Natal chegando, lojas com muitas ofertas também. E se as vendas aumentam nesse período, o gerente da loja de celulares já pensa em quase dobrar o número de funcionários para melhor atender os clientes. Hoje eu estou com uma equipe de seis pessoas, mas pretendo agregar mais de quatro a cinco pessoas aí, e se possivelmente também, dependendo também do andamento da pessoa, do aprendizado, né, do desenvolvimento da pessoa, pretendo aí agregar a equipe aí 100%, fichar 100% também aí. Uma pesquisa do Instituto Fê Comércio mostra que os empresários do DF estão confiantes de que este fim de ano promete. O estudo revelou que mais da metade dos lojistas vão fazer como o Luiz, contratar mais funcionários temporários para atender as demandas da Black Friday e do Natal. Esse índice é o maior registrado dos últimos sete anos pesquisados, e a previsão é que o comércio abra cerca de 4.300 vagas temporárias, uma oportunidade e tanto para quem procura emprego. Mas como encontrar essas vagas? Esta especialista em seleção de pessoal dá algumas dicas valiosas que podem ajudar você a encontrar o seu próximo emprego. Não apenas no comércio, como a gente tende a imaginar, que é aquele vendedor que está ali, né, no balcão da loja, mas você tem toda uma retaguarda que também expande as contratações por conta desse balcão que está vendendo mais. E aí, dicas que a gente dá para a elaboração de um currículo, simples, no máximo duas páginas, colocar a experiência profissional da mais recente para a mais antiga, não colocar só onde você trabalhou e por quanto tempo. Quero saber o que você fazia. Então, dê uma atenção à descrição das tarefas, né, das suas atribuições. Se quiser sofisticar um pouquinho mais, diga qual foi a habilidade, né, que você teve que mobilizar para dar conta daquilo. Bom, e se a pessoa não tem, assim, tanta experiência, pode usar outro tipo de currículo, aquele focado nas habilidades que ela tem. Ao invés de colocar as empresas, vai colocar o que você sabe fazer. Então, eu sou comunicativo. Então, na escola, eu sempre era líder de grupo, né, fazia apresentações sem nenhum problema, fui voluntária. Então, você vai, na comunidade, o que você faz. Então, você vai buscar, na sua vida cotidiana, aonde que você teve que ser criativa, teve que ter jogo de cintura, teve que ser responsável. Às vezes, você cuida da sua casa, você cuida de uma avó idosa. Coloca isso, porque ali mostra responsabilidade, mostra cuidado com o outro, mostra empatia. A Letícia já tinha experiência como caixa de um restaurante e vendedora de imóveis, quando decidiu tentar uma vaga temporária. Entregou o currículo, fez a entrevista, passou pelo treinamento e deu tudo certo. Está empregada há quase dois anos. Consegui ser efetivada, né, na temporária de Páscoa. Foi muito bom, né, eu estava precisando muito, né, desse emprego. E foi muito bom para mim, né. Bianca é a gerente da loja há quatro anos. Também entrou por meio de uma vaga temporária. Hoje em dia, é ela quem está selecionando o pessoal para reforçar o time de vendas neste fim de ano. A gente está previsto a contratação de temporários. Todos os anos nós fazemos contratação de temporários e esse ano não vai ser diferente. Os atuais 12 colaboradores devem contar com pelo menos três temporários, já que a expectativa da gerente é vender muito chocolate nas próximas semanas. Estamos com as expectativas bem altas, uma expectativa de crescimento de mais ou menos 15% a 20% em relação ao ano passado. Está vendo? Use sua chance, faça o seu melhor com aquilo que você tem em mãos, porque essa pode ser a sua oportunidade de ouro. Boa sorte para você.